olá amigos que acompanham o canal abelhas e bioma caatinga nas redes sociais sal aperta o dedo de começar o vídeo toque o sino assine o canal compartilhe o vídeo agradeço a todos vamos lá pessoal aqui ó minha criação no chão o meliponário do chão é o munduri que eu chamo munduri da caatinga tem outros munduri brasil afora meliponaciva nome científico então o que eu quero chamar a atenção é que muita gente diz que essa abelha é preguiçosa agora são 14 horas desse dia 27 de junho 2020 e agora é a hora que as abelhas começam a trabalhar agora começa a se movimentar vamos levantar aqui na cama pra gente olhando aqui ó estão cobertos tá aí ó as abelhas começam ó todas as colônias estão trabalhando intensamente nesse horário só o detalhe que vocês estão vendo que elas têm duas entradas dois planos essa entrada aqui que sai para o nascente essa entrada aqui nessa lateral aqui ó essa entrada aí que sai para ir para o lado da casa tem mais duas outras entradas tá então aqui é para quebrar a candice mesmo nessa abelha não é preguiçosa tem um mel delicioso trabalha muito aqui ó observe que eu tô já agora em outra parte da da criação tá a gente tem caixa aqui nessa parte tem caixa no chão tem caixa no alto mas no alto lembrando tem uma bancada com areia lavada e brita tá até ali com a garapa que eu vou alimentar o alimento à tarde que tá quente agora e os 28 réus tá na hora de alimentar o pessoal e aqui uma quarta posição seja ela sai se a gente pensasse um torno de um grafito de duas linhas cruzando uma coordenada com abcissa você vai ver lá que tem aqui é um eixo x com eixo y tem quatro quadrantes aqui tá saindo para os quatro quadrantes tá descartando as clandices tá isso aqui é um alimentador de efeito de bambu vocês estão vendo aí não tô alimentando mais pare de alimentar colando tá super bem vamos alimentar ali uma colando que eu vou mostrar uma curiosidade para vocês também né coisa bem bonita no munduri tá só essa caixa é uma caixa do joão aqui de petrolina bairro aqui vizinho e eu vou agora mostrar como é que tá essa colônia por dentro chamar atenção vocês uma curiosidade para alimentar tá alimentando com a garapa de açúcar tá pessoal garapa de açúcar só levantando aqui o plástico esse é um plástico esse aqui aqui que formou um pouquinho de umidade ó chamando atenção aqui ó tem um pouco de umidade aqui no plástico ó mas é porque a caixa não tá com muita vedação tem até que ver ó aqui onde tá olha aí ó as cria como são escreveu bem negra tá vendo diferente dos outros tá aqui ó então a umidade porque que juntou umidade tá aqui ó tem que mostrar para vocês né para ninguém deixar aqui ó ó a diferença que tem aqui ó tem uma diferença de mais de um milímetro aqui ó eu tô aqui geoprópolis aí eu vou vir aqui com a serragem vou pegar aqui o alimentador bebedor passarinho tá alimento para essa abelha fechar aqui para não sair muita abelha então pessoal vamos aqui alimentar a colônia aí que esqueça bonita aqui aí eu disse pegou umidade vou ter que sanar isso aqui mais rápido possível porque inclusive condensou aqui no plástico é condensado tá condensando um pouco aqui ó porque porque tá não tá com a vedação completa eu vou agora fazer isso e hoje para amanhã eu faço uma aqui prepara aqui o material e faço aqui muita abelha bonitinha aqui ó olha aí olha aí as férias aí trabalhando ó dentro do pote e aí são bonitas e serve aí aí sim vou fazer a vedação na caixa que a caixa tá sem vedação aí entra friagem aqui um termo bem popular friagem não é frescura gente é friagem entra friagem na caixa aí com isso faz 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 o que ó e a condensação d'água porque toca uma parte mais quente a parte dentro do plástico na parte inferior tá quente não tão quente 30 graus celsius embora fora tem chegado aí os seus 18 graus à noite não tem outra saída condensação tá bom aí tá aí pessoal tudo parece mas tem a falta de falha lá na na caixa não tá com a vedação completa por isso é a condensação d'água logo lá na caixa apresentando umidade como sonar isso bem simples pode serra a serragem com a bola branca coisa bem sem prática você pega diretamente nos nas serrarias é de graça e você resolve essa questão aí a linha chegando a linha chegando ali ó a beleza tá isso pessoal gostou do vídeo o honduri da caatinga melito na cima a essa questão aí Amém.